O início do novo ano litúrgico coincidiu com o dia de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, motivo de sobra para os fiéis da cidade de Escada, na Zona Mata Sul de Pernambuco, celebrarem de modo especial sua padroeira. Esta é a primeira festa da padroeira desde que a Igreja Matriz foi elevada a santuário, em dezembro do ano passado. Dom Fernando Saborido celebrou a terceira das cinco missas do dia. É sempre encantador, nós vimos aqui a escada para celebrar a festa da padroeira, Nossa Senhora da Apresentação, e sentir o entusiasmo do povo, a devoção, a emoção até, pela festa da padroeira. Especialmente esse ano, é a primeira festa, depois que essa paróquia, essa igreja, foi elevada a santuário. É um momento importante para valorizarmos aquilo que para o povo é tão significativo, essa imagem que aqui se encontra, que tem uma história muito bela e que diz muito da fé das pessoas. Então, Maria continua sempre abençoando a população de Escada e a todos nós da Arquidiocese. Na celebração, os comerciantes locais, escolas, pastorais e movimentos da igreja participam do tradicional ofertório, com donativos para os pobres. O hino da padroeira é cantado com fervor, enchendo o santuário de alegria. Tem que estar aqui e sentir, vivenciar este momento realmente de fé, devoção e de agradecimento desse povo da escada e as cidades circunvizinhas também, que pouco a pouco vai vendo, aprendendo esta devoção e criando este gosto, de chegar aqui ao santuário para agradecer e também elevar a Deus pelo intermédio de Nossa Senhora da apresentação da escada, os seus pedidos, os seus anseios. É imensamente gratificante. Após a missa, a imagem de Nossa Senhora é descida do altar, sob o olhar devoto dos fiéis. e outra imagem é colocada em seu lugar. Mais uma oportunidade para pedir graças à padroeira, antes que a imagem original siga em procissão pelas ruas da cidade. Música